O cabo Ringo sofreu lesões corporais praticadas pelo sargento Paul, no pátio interno do batalhão do exército em que servem. Foi instaurado o IPM pois não houve situação de flagrante. De imediato, o capitão George, encarregado, determinou que Ringo fosse submetido a exame de corpo de delito. No entanto, deixou de encaminhá-lo ao exame complementar, 30 dias depois, determinante para classificar a lesão como grave pela incapacidade para as funções habituais por mais de 30 dias. Quando o IPM chegou às mãos do MPM, 65 dias após o crime, Ringo já estava trabalhando havia 10 dias. Segundo o Código de Processo Penal Militar, CPPM, prova testemunhal poderá suprir a falta desse exame complementar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 331. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.